Música Olá telespectadores, bem-vindo ao meu programa Mundo Teto. Nessem bem bem, o programa da Né, a me oferece a Baita Bootsira, informações importantes com o meu mundo, o que acontece durante a semana. E está a primeira notícia. Música Amululik Santeria Kuba, até tem moras infeciosu se aumenta e retina grihunrua, ruanulures e ruas. Música Amululik Santeria Kuba, alerta e domingo nekatak, moras infeciosu inclui coronavirus se aumenta e mundu hotu e retina grihunrua, ruanulures e ruas. O sacerdote religião afro-cubana, que é conhecido a Né Sababalaios, a Visa ou Natinane, e a futuro, semai, com o seu maromac santeria, que é o protetivo, ou batalha maromac, nem bem-mosu e rai, nem barai e de anean no meio humano siranean. Mantenha a maior higiene possível em nossas casas. E tem que assegurar a higiene e a teneuma, no fato em público sir, a tu evita surto fogo com o seu epidemia. Além de irak nebe, Iha, AMI recomenda para profissional e religioso sir, no siranebe e a interesse atuamos uma, aproveita máximo benefício sir, o si aihori sirane. Realizar despojos e limpiezas em suas casas aprovechando as propriedades das plantas. Para o mundo inteiro, a enfermedade que se vai incrementar... E a munduotoma, moras nece aumenta, tamba, negligencia. Ita sejare aumenta ida o si emanebe daetlalais teves. Um aumento no índice de infectados. Tem que preservar a unidade familiar, por sobre todas as cousas. A unidade familiar tem que protese liu, botototo, tem que fote medida sério, onde evita a violência deméstica, onde nem a consequência nebe fatal. Ame foavizo, quando há perigo, o si fatim nebe e a coroa. Ame haré plano atuhaloat, abai emaseluk, não aumenta a violência e a relação interpessoal. Inangaman tem que respeita direto labaric, no labaric tem que respeita sirne Inangaman. Os pais devem respeitar os direitos dos filhos e os filhos devem respeitar a seus pais. A religião santaria nebe na conho, o rituais soviar Antigo União nebe húsi África, lorimai Cuba, húsi atansira nebe iha religião católica, no dadão ne e marihumak prática hela, no barak makhen namanas hela, atuhetan orientação húsi previsão anual. Amulik Babalayo, Lázaro Cuesta, Uzehena Mutin, Hanessan Simdo, Bamos e a Conferência Havana afirma, bai emaseluk, atuhelai e uma, no amor de fato em público, sida atunem evita a cota pandemia fom. De later of the year, contra aumenta a violência doméstica, no relação interpersonal, recomenda atuha atenção, liu balabaric sida na educação, no desenvolve política e migração nebe favorável, onde evita perda humana. Coreia do Norte tirou o prosetil desconhecido Badahulu-Kietinanfon e a costa leste rodicou com força na velocidade como se o prosetil refere. Tua informação da Autoridade Japão, que a Coreia do Norte tirou o misil balístico ida ao sitar-se em uma parte leste que o engira a Coreia Sul relata com a balança prosetil lá especificado. Lançamento prosetil Kim Jong-un promete se continua a desenvolver força armada rodear a situação internacional nebe laia estabilidade. Portavoz Kim Jong-un explica lançamento projetil do que a Coreia do Norte com a força na velocidade do que a Coreia do Norte considera que o observador a Coreia do Norte considera que o tipo de arma nuclear com a capacidade nebe bot primeiro e a nação no prosetil sem mono e atace território Coreia Norte. Relaciona o acontecimento neguarda costeira Japão nebe retan lançamento nehateten prosetil tirou o sitar-se em uma parte Coreia Norte. Além de estado maior conjunto Coreia Sul afirma Coreia Norte tirou o prosetil desconhecido e a costa leste Coreia Norte. Dubai celebra tirou um espetacular exibição fogo-artifício icônico Husibur Califah. Dia sexta no sabado no celebração exibição fogo-artifício tinang fogo-nian realiza ea Burj Califah Dubai Fatim Nebe Astebes. Região centro turística celebra tinang fogo-nian o fogo-artifício no hatudo laser anual ea Tore Corazão Dubai. Ia parteceluk em uma barra com a calibur hodihare expectativas no filme ia ciran ea telefone. Dubai na coloque baturista mas que visitante persigua atudo teste voluntário negativo banjiratou no halotan teste ida ea aeroporto. Acidente rehalai basic área construção hospital e a província Guixou China amate em sanulure singhát no nantolo retangkaneke. Agência notícia oficial singhua hateten Raihalai basic área construção ida ea saudeste Sina amate em sanulure singhát no nantolo selo canectodan. Tui declaração se fontes nebe hanes sanmos informa equipa resgate halou na evakução da vítima cira causa si Raihalai acontece ea segunda kalan semana ea cidade bije província Guixou. Informação nebe fontes nehateten trabalha cira nebe maten o construiu centros formação hospital ea fatem acontecimentos tamba Guixou hanesan província nebe menos desenvolvimento ea nação Sina equipa participa ea fatem acontecimentos militar equipa resgate no bombeiros balum usa máquina que se 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 atu acidente trabalha acontece na barra con Sina tamba aplica regulamento forte con a lei trabalho que assegura traveldor na vida acidente nebe makas liu e hanasang acontece explosão produtos químicos ea tinan cidade potuaria Tianjiang ea tinan riungrua Sanulur 5 hori hamate em atos hito nuluresin entre vitima hirakne maioria equipa bombeiros no segurança polícia hote jemen cita rocargo em mirados arabes unidos nebe transporta armas no sasang funo movimentu houtis aliado irão nebe ma controla ea parte norte yemen prende rocargo ida roubandeira husinação emirados arabes unidos nebe transporta equipamento saudi maib desconfia lori o armas informação agência noticia estatal saudita nebe cita husi portavoz brigadero general turki al-malki katak rocargo refer husi ilha sokotra atubaya portugisan saudita yemen parte norte arabia saudita lidera coligasão militar hodiluta contra hautnis durante tinaneng resim no coligasão militar acuja hautnis makhalo ataque barro ia mar vermelho tambane hanesan fatim marítima nebe movimentado sosimilitar hotnis ia sarrea confirma katak rocargo nebe prende ilha sokotra mar vermelho transporta equipamento militar no plano atual ataque sobre estabilidade povo iemen além de ia sarrea declara rocargo nebe tula armas munição no careta funo refer prende neloriona e porto salif fatim nebe controla husi hotnis e parte norte rodeida irão jura se ralo vingança sobre ex-presidente Donald Trump caricla e julgamento conabá general soleimani nemate presiden irão ebrahim raisi jura se hal vingança contra ex-presidente estados unidos america Donald Trump caricla y julgamento bania conabá ataque nebe akuntese yatinan riunrua ruanulu liuba hodi hamate general irão kesem soleimani irão o grupo aliados irão convocar reunião ida irão irã que o homenagem ba soleimani comandante ba forza kuts mudar militar elit irão revolucionari ultramarino soleimani maté irãk e acontecimento 3 janeiro tinan rim ruanulu no ataque ne orreng ex-presidente estados unidos Donald Trump tambane liusi carta pedido ida irão ható conselu siguranza unu o di husus estados unidos o israel ato responsabiliza con o general soleimani nemate ne be desconfia envolvemos os terão a foi asesinato o general soleimani estados unidos atent acontece asesinato o engira cada parte defende no halo defesa banian tambane foti medidas adicional o deporteje pessoal no interesse estados unidos americanian conflito entre grupo armado ilegal militar colombiano deve acontecer e arrauca hamate em sanuluresin comissão direitos humanos colombia conflito entre grupo armado ilegal militar colombiano e província arrausa colombia hamate em sanuluresin conflito refere comessa e fim semana koto quangira membro ejército libertação nacional luta contra força armada revolucionária colombia milita colombiano declaração e semana parte segurança na luta contra economia ilegal hanesan tráfico droga no seluctan conflito entre forza armada revolucionária colombia o ejército libertação nacional e fronteira venezuela acontece desde 3 rio rio ter acordo no relatório grupo de direitos humanos ne besita govern colombiano causa conflito ne em abesic rio nen nulo mag deslocou si província refere cidadão civil atos walurexing mag la convida no conflito ne termina e atina rio grua san lua i aparte seluk rio lima resen mag halai saio si província apure ia fulan marzo tinan cotuk uangira moço confronto entre grupo armado colombiano o militar venezuela presidente colombiano ivan duque convoca reunião ida entre militar o polícia onde avalia a situação e a área arrausa atununé belefote medidas onde resolve a situação refere polícia atleta sábado semanan mais ou menos em san lua nebe halo pregrina saun mate no em san luresing mag etan canek ia atake nebe acontece ia tempura sa sem mira india ia atake ne em san luresing ru mag sae vitima non entolo mag mate sir ane canek lorion na hospital atake ne acontece vengira em lubun ne hamrik hodila otama atusimu mark tinang fong ia tempura vaisu devibawan primeiro ministro narendra modi iane mensajen hato kondelencia notristi tebes ho em asira nebe la convida man edes unu parlamento nasional africa sul ekipa bomberus africa sul has suru ensin du fong nebe lakan makas ia uma fukum parlamento nasional ia kobo town africa sul hodi estraga uma kakuluk hafoin liulorong ida aihan edifici ubarak ia faten refere relasione wakontosement polisi nasional africa sul acuja man ida ho idade hat nul resensia mak suspetu bai insend ne inklui naok sasang balung ia parlamento laran tambah polisi nasional atetan se kaptura suspetu refere ia semana atun beleh hatan ia tribunal alende orador asemble nasional atetan suspetu nebe halo asang hodi sunu parlamento nasional ne representan atake ida kontra demokrasia ia africa sul portavosus ekipo bomberus afirma ahilakang aumenta makas no statua nebe tau i asemble nasional nyaleten mos mutu kutu ona man arabia saudita sira realiza dansa tradisional hodi celebra udang zelurahu video nebe haktur ia media social hatudu ema dansa hodi celebra udang zelur nebe monu ia arabia saudita normalmente zelurahu monutun ia tabuk fatin nebe ema foto video mbe nungkahre ema arabia saudita sira halo dansa tradisional nebe bolu dapke ia zeluleten video hatudu manes sir hamrik hanesang hodi basa liman no kant hamuto palacio suecia declara rei rorainha suedia positiva covid 19 comunicado si palacio suecia declara tu e resultado test nebe fosai alorong hat fulano janero seman ane hatudu rei suedia car sanuno resignen gustav no rania silva positivo covid 19 segundo informação si palacio suecia catac rei rorainha nebe positivo covid 19 sim ona vacina terceira dose ratudo sintomas coman no condição saud dia palacio rateten provisoramente reino rania se ralo auto isolamento no ne label transmite vírus refere ba emcelo notícia nebe moço enira número positivo covid 19 aumenta cada lorong rorong rorihalo suecia sai nação nebe positivo baragliu causa esse vírus variante fong omicron papa francisco condena violência contra feto tamba discrimina criação maromacnian papa francisco halo milha ea missa da huluk batinan fong rionrua ruanure sinrua ea são pedro vaticano no ea primeira missa né papa condena violência contra feto não considera acto refere a moço discriminação ba criatura maromacnian violência xira ana makhalo a sur feto no ha par violência xira contra feto ne hanesan discrimina a criação maromacnian tamba nudar criatura nebe hanesan ita tem que respeito no conceder catac feto siramos ea direita nebe hanesan humana ea homilia ba missa da huluk ne papamos didica ba inang no jovem feto sir catac cuidaduan no tu alem de papa francisco apela igreja católica catac igreja ne hanesan inang ida hodi acumula emahoto tamba ne papa usu atulabele hamusu violência contra feto tamba benghira halo violência contra feto mak viola ona igreja no doutrina maromacnian polícia cazaquistão tiro gás lacrimusênio no soe garnada choque rassouro manifestante sir o enira halo protesta contra decisão governo onde aumenta preço combustível e ranação polícia cazaquistão usa granada atordo o enira manifestante tenta atorralo invasão para gabinete prefeito Almaty informação nube agência leitores retam o correspondente ida e a quarta-feira madrugada semana polícia cazaquistão usa granada choque o protestante sir o enira manifestante sir tenta invasão para gabinete prefeito e centro cidade Almaty também o manifestante barra polícia usa gás lacrimoseio no granada choc no granada o enira manifestante atorralo março e a praça principal centro cidade o protestante contra preço combustível o aumento macac e a cazaquistão o enira correspondente agência agência rio ter santo informação ne tamborona explosão macaz e a praça principal centro cidade ne gabinete perfeito local izaban relaciona o acontecimento presidente cazaquistão casem jomar tokayet declara estado emergência durante a semana rua e cidade Almaty no região mangistão tamba cidade rua mostro número manifestante ne barra leu acontece protesto referente o enira governo cazaquistão a sair preço combustível e a nação força segurança sudanese tirou gás lacrimuzênio rodejafahe manifestante nebehal protesta contra regulamento militar e a sudan força siguran sudanese tirou gás lacrimuzênio a soro manifestante nebehal protesta contra regulamento militar no ruso justiça bar protestante hirak nebe mate durante a manifestação e a capital sudan no ian cidade selo halo protesta dala sanul resen ona desde mosso golpe militar e alor nulo resen lima fulam outubro tinankoto nebehan naran o comité de resistência e a cidade zeme om durman e a kartum quando manifestante nebe mate durante a manifestação contra regime militar e a sudan e a kartum força segurança o armas completo balun usa a tonka o dibaku no tir gás lacrimuzênio ba protestante nebe makalai saia o sire nufatin ato besic ba palácio mas manifestante balun consegue fotigás lacrimuzênio nebe parte segurança tir o de toda a segurança protesta nemoço enira primeiro-ministro Abdullah Hamdok resigna e a militar tomar poder total o di ha mosco de tainas sa un relator husi medico nebe apresenta catac manifestante nebe mate durante halo protesto desde fulham otubro hamuto kito nulo resim durante semana idane manifestante husi om durman no barri liu husi milu de kartum tenta atuhakat liponte horitam em palacio presidente sudan e a parte selo de segurança militar o polícia começa a bloquear o ponte na estrada principal sira atuhane grupo manifestante sira labeletama e palacio presidente tailandia sim tinam fong o celebração foguetes mas que e a restrição covid-19 nilarang mas que a restrição forte sobre covid-19 thailandia sim tinam fong o exibição foguetes e aparte riu chau praia bangkok bon ane a tolmonde happy new year to everybody i hope we will so lok tinam fong bai maho tu hauspera itas e ultrapassa covid-19 no morris hanesan ulub be as it was before o o in compensa sa honey santina do liba nebe halakonsi gie celebra tambane mac o hing how de Obrigado por assistir. A Tailândia relata uma total infecção que está no Brasil e foi confirmada. No total, ela não matou, mas criou no Brasil e da atos nem no Brasil. No porcento, a Rússia estimativa, ela está no Brasil e a nação, sim, uma vacina 12 da Rua Cunha. Mas que a situação em Índia aplica rela regras com a prevenção da Covid-19, mas também turista doméstica Sira na Fátim, na Kono e em Rata-se-Guá. O de Hareba-Tinamfão, a gravação não é atuída, mas o governo impõe uma limitação até que a menos variante coronavírus foi em Moçum. A suspensão da viagem comercial internacional, mas a pandemia não aumenta. Turismo doméstico, hotel no restaurante Sira e a Fátim Popular, a Nessangua, Haxolok, o comércio não é crescente. Mas a infecção da Covid-19 não é provoca a Índia, mas a limita uma restrição, incluindo horas calas e a cidade pode ser roto. E agora, a autoridade Sira foi a diretiva Sira, o hotel no restaurante, a Tudukatak, que é simulado, mas o certificado de vacinação não é válido, que aprova com o resultado do teste negativo. Más que não é, tá se íbam, nébem a lirin, o Aihun Palmeira, Iha Kalangut, parte Norte-Gua, na Fátimakonu, o turista Sira, nébem a Uja Jetski, a Sai Foto Hamutuk, no Contenti, o Hohahan, e o restaurante, nébem basic, tá se ininingnem. O Ministério Sáudio Federal, a Téten, India relata caso Covid-19, foi o rio-sanur-sintolo, atos ida, lima-nura-sinhat, no emmanain atos rua, nenu-sinhualu, nébem mate, Iha Ora, Suranudu-sinhat, igusnem. Papa Francisco encoraza, sarani-sira, atubuka, jesus, iha, ida, kidak, nemorish. Durante Natal, Papa Francisco reza Angelus e a Domingo de Ruak, no reflete, quando va sentido de los lorang natal, nian, o dihanu-in-hikas, fale oração tradicional marian, nian, e o fãn sai isin, no hela, ihe emmanilet. Papa Francisco hateten, mba emma lubung nebeha libur, iha Campo São Pedro, nia faten, no ba emma hotu nebe, mag existirela transmissão, katak, lefonsira ne, iha paradox, idam. Lider mundial igreja católica romana, neha tutantan katak, la lehan no rai, infinito, no finito, espírito, no matéria, na romang nona kukun, aposto aparentemente, nebe mag la iha ligação bamalu, mas que non é, Papa Francisco colia, hamuto co jesus, polos nebe contrário, se hamuto co reconciliado, ro encarnação maromakuan. Papa Francisco hateten, evangelho usa polaridade hirakne, ato anuncia forma esplendida maromaknian, ban hira maromak, hassori hele emma nia fraku sira, maromak ladada an, no ha kiduk, ban nia fatin rohan laik, iha cidadine nianaroman. Moe be maromak tun, ban na kukun laran, no hele iha rai, sir nebe mag estraño baniam. Papa hateten katak, da la barak ona emma tenki helado kusi maromak, tamba emma larang moras bamalu. Moe be natal konvida emma, ato hare buat nebe, ma hiusi maromak nihare, maromak hakarak, ato emma barak, tama hodi husu, ato loke nianya laran, hodi hak besik ba jesus. Evangelho hateten, uzhe leifuan, ato hila ne, hodi kuli intimu, no fahe bamalu total. Ho ne papa francisco, husubastarani siri, ato simu mensaje natalnean, hodi fua espasso, ba jesus iha nifuan, ato labele hatodantan siri, niha kondisang sala. Nu ne emma kuliaba maromak, hodi latau, konaba problema social, no eclesial, nebe emma hassoru, mas kini niha problema, pessoal susar. Maromak hadome emma, ato hila iha nini let, tau maromak iha sito saung hotu, ihani niam modis lor loranian, no maromak heng emana fatin, ato kuliha honia, konaba sito sae da deit. Papa francisco hateten, violencia contra feto, hanesan insulta maromak. Papa francisco hatone, misa ira basílica de são pedro, iha loran, nebe igreja católica romana, marca solenidade, de santa maria, mãe de deus, no mos loran mundial, papas nian. E inicio misa sábado, ne la russi corredor central, basílica nian, de frente, roxesta calan, ben ira moço, russi odamatan, sorin, besi kaltar, nebe assisti, russi linhe sorin. Papa francisco, sofre condição siatica, nebe causa, moras iha ein no, vai bain, moras halo nian la bella hambrick, oras naruk nian laran. O miliati na fong, hussi papa francisco hatema, inel no feton, katak siramak tali, nebe hatutan itane moris, bolu ho attenzan, magas, hodihapara violencia, hasoru feto siram. La chiesa è donna, è donna cosi. Per questo non possiamo, trovare il posto della donna nella chiesa senza rispecchiarla in questo cuore di donna madre. Igreja mak inan, igreja mak feto, tanne, mak ita la bella hetan, fatim, ba feto siram, iha igreja sen, refletti, inan no feto siram, iha ita nia afuan. Ta ma feto mak fomorish, no cuidado mulu hamotuk, mai ita hotu, hallo esforzo bot, ad promove inan no protese feto. Violencia barak liu mak accontese ba feto siram. Na tonona, a tu haccanek feto siram, tanne, insulta maromak. Non usi feto ida ba ita nia umanidade, nè la os suci anzu. La os direita usi maromak, e ben, usi feto ida, ane san feto igreja, se lori nia oansira, nudar umanidade. Da unha donna, come da unha donna, la quiessa donna, prende l'humanità dei filli. Desde pandemia covid-19, a rotina en rua liubá, papa francisco, culia bebe, onha contra a violência doméstica, ne be, aumenta i renação barak, non desde blokeia ne, feto barak, retan lasu, ro abuso. Participação pública e remissa que clio compara a rotina en balu liubá, tamba restrição covid-19, italia ne be, aleu cidade vaticano, relata, resiste o caso, hamuto, rihun atusida hat nulo ressin hat, atus rua hat nulo ressin tolo. Ne be, relaciona o coronavírus, no fuinde laisne, impõe medida von hanessan, obrigação atu usa máscara. E a texto mensagem em baloro mundial paz ne be, ha saia fulankotuk, papa francisco hateten. Nação síria desvia o san russi armamento, sira rode investe ba educação, no ha menos custo militar, ba enira, selo serviço social. Mensagem anual paz ne be, haruka ba se feistado no organiação internacional, no papa, foco pia ne be, assinado, russi nia, ba líder sira ne be, atu hallo visita oficial, ba vaticano, e atinan, o en mai. Música Udambot ne be acontece iha Saba, Malásia, ramoço inundação. Iha segunda ne, testemunha ida, focacin, conaba estrada, bot, ne be, taka, tamba inundação, iha parte leste, Malásia, Saba. Besai na fati, no latum, rode afeita estrada, Sapi, Nangon, ne be, liga, o comunidade remota sira, iha parte nordeste, Saba, la bela hala movimento. Agencia Nacional gestão, desastre hateten, estado hito, e a Malásia, hetan estragos, tamba inundação, iha domingo, ne, hude, halo, e marihun, mk evakuona, no udambot, ne, afeita emarvesik, rihun, atos ida, ressin, iha semana rua, ikus nem. Inundação, babain, acontece, iha parte leste, Malásia, durante tinambarak, nilaran, húsi, fulano, outubro, to a março, mai be, udambot, ne, behahu, iha fulano, dezembro, halo, e marihun, desloca, no halo, serviço, emergência, la o la los. Índia lança, campanha, vacinação, balabari, coidade, sanuluresinlima, to sanuluresinualu, ato combate variante Omicron. Inde, hau vacinação, balabari, xira, coidade, sanuluresinlima, to sanuluresinualu, contra coronavírus, tamba, variante Omicron, aumenta, holalais. Inde, nesforço, inoculação, rodecobre, população, adolescente, ne, botliu, iamundu, tamba, tal, ba, variante Omicron, se retan, infeção, fong. Ministério Saúde, Hateten, autoridade xira relata, caso covid-19, fong, hamutu, karihun, tolunure, sintolu, atos hitu lima nulu, no, caso mate, atos ida, ruranul, sintolu, numeiro total, caso variante Omicron, nebe, propaga, holalais, iha, inde, de, teta, basic, riungrua. Naiman, to, nita, keukki, miri, family members, ne, lagwai, to, nonne, kaata, koi, danne, ki, baat, haula taug, tambahane, familia xira, nebe, fote, onne, vacina, ne, de, hang, mai, hao, katak, lai, he, botida, ato taug, siira, de, ite, lahatene, banheira, loš, mak, se, akonteese, no, ema, barak, mak, lahatene, informaçao, saala, no, taug, konaba, vacina, ne, or, matab, logo, ne, si, bana, rakhai, ki, iye, hota, hota, sir, tiari, achi, e, or, jisai, saabse, abhi, ham, logo, ne, start, kia, ame, prepara, na, bodida, kohin, ite, fuhing, hau, no, ite, iha, resposta, nebe, bot, husi, labarik, sirai, labarik, barak, mak, mai, tia, na, ame, hanu, se, iha, kifo, ordem, hode, relata, sirai, dados, vacinação, loronian, ba, autoridade, estado, sirai, autoridade, aguraza, nebe, nuder, primeiro, ministro, narendra, modi, ho, expectativa, se, for, doze, primero, balabarik, to, contolo, resen, iha, semananem. Na, sambalon, inclui, estados, unidos, gran bretanha, no, correa, do sul, haré, on, papa francisco, apela, atorhal, oração, ba, vítima, discriminação, no, perseguição, religiosa. Papa francisco, iha, niha, intenção, husu, atorhal, oração, iha, fulenzanero, nilaran, ba, emma, ser, nebe, retanteiros, ba, perseguição, religiosa, o, insama, kitabela, iha, sosedade, nebe, civilização, tebes, ba, emma, ser, nebe, retanteiros, tamba, detfir, público, nebe, sire, necatat, ita, desumano, no, insano. Papa francisco, enfatiza, tan, catat, liberdade, religiosa, la, limita, va, liberdade, atorres, deit, mai, beh, haló, ita, o, insa, atorvalorize, amaceluk, e, a, sire, na, diferência, no, reconhecer, sai, hanessan, mao, aling, no, feton. Mas, que, é, diferência, substancial, hanessan, Brasil se continua com a vacinação voluntária com a idade de, lima, tosan, o, resen, ida, rode contra covid-19. E, a, quarta semana, o, Ministério Saúde do Brasil se, se, continua, haló, vacinação voluntária para a barra de, xira, o, idade, tinan, lima, tot, tinan, san, urs, ida, onde, contra, covid-19, no, cancela, plano, su, receita, médica. Mas, que, vacinação, né, la, os, obrigatório, mas, o, governo, e, decisão, ICUS, con, a, decisão, saúde, pública, no, exige, labaric, xira, ten, que, simu, vacina, atu, bela, ba, escola. Turministro Saúde Brasil, Marcelo Queiroga, ateten, e, on, labaric, balong, ne, bem, mate, tamba, covid-19, na, sul, americano. Brasil, haruka, on, doze, vacina, hamutu, toko, ronulo, balabaric, xira, ne, be, desenvolve, hu, si, pifazer, inch, no, vacina, se, hu, e, fulang, ne, ha, hu, ulug, balabaric, bot, xira, no, sir, ne, be, ho, condesan, medico, antes nem. Especialista Saúde afirma, ba, audencia pública, i, a ter, sanecata, exige receita, husi, medica, se, evita, vacinação, ne, hanessan, obstáculo, ne, be, plan, hus, governo, presidente, extrema, direita, Zair, bolsonaru. Bolsonaru contra, on, vacinação, balabaric, xira, mas, que, regular, saude, brasilian, avisa, afulankotuk, autoriza, usa, vacina, pediátrica, pfizer. Toenloren, estado, ranulurexin, ne, brasilian, no, distrito federal, decidiona, se, la, hus, prescrição, médico, no, conselho nacional, saudi, no, hus, atolabellehalo, requisito, nem. Governador, xira, se, ha, vacinação, balabaric, xira, moloc, escola, continuo, aula, i, fulank, telespectadori, si denemak rohangus, programa mundot etung, kita suruh malu, filh-fali, risau, turmai, iadeus. Sous-titrage ST' 501